A família Coraça abriu a propriedade para um dia de campo nesta quinta-feira, 1º de dezembro, na localidade de São Gotardo, em São João da Urtiga. Primeiro tem a confiança do produtor, que abre a porta da propriedade, abriu as porteiras, como já falado. Entre as estações foram abordados os temas, sistemas de irrigação e fértil irrigação com dejetos de suínos, alimentos conservados para bovinos de leite e conservação do sol. A promoção foi da Ematerascar e Prefeitura de São João da Urtiga. Nesta tarde de campo a gente trabalhou com três estações, a parte de alimentação e conservação de alimentos para bovinos de leite, uma outra estação que foi tratada a parte de solos, onde foi trabalhado com a média das fertilidades, com uma planilha que a Emater e Secretaria de Agricultura desenvolveu para ter uma relação de como é que está a fertilidade dos solos de São João da Urtiga. E uma outra estação, que foi o tema principal do evento, que é o sistema de irrigação e fértil irrigação, que foi instalado nessa propriedade, numa área de três hectares, onde a gente já vê duas safras sofrendo com estiagens, com secas, aqui na nossa região, no nosso município. E a gente viu que, com esses sistemas, a gente conseguiu triplicar a produção dessas áreas onde tem esses sistemas, comparando com as áreas onde não tem sistemas de irrigação em nosso município. Legenda Adriana Zanotto